Chuva ao longo dessa semana, Desirê, bom dia pra você. Bom dia, gente, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, tivemos aí um solzinho no domingo, solzão, na verdade, em alguns pontos. Deu até aquela esperança, mas mudou de novo, não tem jeito. Tem bastante instabilidade por aqui, o que deve provocar até uma chuva mais forte nas áreas mais ao norte do estado, aqui na capital não tão forte assim, só que a temperatura realmente já não sobe muito. A máxima de hoje não deve passar dos 20 graus. Amanhã também pode chover, mas de maneira bem mais fraca, e a máxima prevista é de 19 graus. Agora vai acontecer de um tudo ao longo desta semana aqui em São Paulo, tá? Começando pela quarta-feira, onde para de chover, o sol aparece, esquenta um pouco. Na quinta-feira o sol vai aparecer pela manhã, vai esquentar e bastante, vai fazer calor na quinta-feira, só que aí vai chegar uma bela de uma frente fria, provocando fortes temporais de quinta para sexta-feira aqui em São Paulo. Chuva forte, volumosa, abrangente, com ventania, descargas elétricas, eventualmente até queda de granizo. E claro que com a chuva a temperatura deve diminuir um pouco na sexta, mas tudo indica que no fim de semana essa frente fria perde força, se afasta, o sol volta a aparecer e a temperatura volta a subir. Mas eu gostaria realmente de chamar a atenção para essa previsão que tem aí para quinta e sexta-feira principalmente, tá? Porque teremos a formação de um belo, de um sistema frontal no final desta semana. Ele é constituído por uma frente fria que atinge São Paulo de quinta para sexta e vai ter também um ciclone extratropical na altura da costa do sul do Brasil. Tudo isso favorecendo fortes temporais no final da semana.